Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver um dia triste basta o sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades a rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades a rosa e o beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver um dia triste basta o sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades a rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor É o encontro de metades a rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor